Hoje, sábado, dia 9 de março, fechando aqui o nosso Céu da Semana. Sol, uma interessantíssima ligação com Urano. Então, simultaneamente, o Céu tem disso, esses efeitos esquizofrênicos ou paradoxais. De um lado, apresenta um cenário, de outro lado, apresenta o outro. Pois é o caso desse sábado. Então, simultaneamente, as rajadas fortes de ventos, furacões, tempestades, causadas pela dupla insubordinada de Marte-Urano, temos um ciclo virtuoso formado entre Sol e Urano. Aqui temos clareza, foco, consciência e atenção voltadas para o que queremos mudar. Gente, olha só, eu vou insistir um pouquinho nesse ciclo, porque eu percebo o seguinte, como mudar é difícil. Mudar a gente, mudar os outros, mudar a vida. Então, esse pequeno encontro entre Sol e Urano, pequeno porque dura um dia ou dois dias, vai nos dar alguns insights importantes sobre isso. É uma espécie de inteligência, de estalo, de insight, que nos faz enxergar onde e como mudar algo, para o qual queremos ter resultados diferentes. Na linha de como não vi isso antes, como não me ocorreu isso antes, ou de como eu posso fazer diferente. Como se ocorresse, assim, uma espécie de um desbloqueio da visão, da consciência. E não vai precisar de nenhum grande esforço, de nenhuma grande maratona, nada disso. É como se trata de um cestil, é só a percepção que muda. É só a ligação das pontas que a gente não estava fazendo, que a gente passa a fazer. Liga os pontos e enxergamos a situação por outro ângulo. e acendemos uma luz que estava apagada. Aí a gente enxerga. Pronto, é só isso. Às vezes, as coisas estão assim na nossa cara e não enxergamos só porque não acendemos a luz certa, a luz que iluminaria esse campo, essa área que está fora da luz, está apagada. Como no caso desse condicionamento de visão. A gente só olha para aquela coisa e só enxerga daquela maneira. Que mágico isso, não? Quando a gente enxerga de outra maneira, acende uma luz e vê outro cenário. É o caso de hoje. E mais uma dica importante aqui. Dê atenção. Priorize o que e quem surgirem por acaso. Então, pessoal, eu fico por aqui. Eu espero poder estar trazendo sempre para vocês conteúdos relevantes, baseados na tradução do céu nosso de cada dia. Espero estar sempre à altura de interpretar esse céu da maneira mais útil, mais benéfica, mais aproveitável possível para vocês. Porque a astrologia é uma ciência de vida. Até a próxima semana.